Olá, meus amores, como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, tá certo? Estão preparados para mais uma aulinha? Vamos lá, então? Ó, nossa aula de geografia de hoje, nós vamos revisar o assunto, o bairro e os tipos de bairros, tá certo? Que a gente viu na aula passada, tá certo? Então, quem aí em casa lembra o que é bairro? O bairro é uma parte da cidade, né? O bairro, ele é uma parte da cidade. E o bairro, ele pode ser formado por ruas, avenidas e quarteirões, tá certo? Todo bairro tem um nome. Eu aposto que o seu bairro tem um nome. Você sabe o nome do bairro que você mora? Já fez essa pergunta para a mamãe ou para o papai? Se ainda não fez, tá na hora de fazer, né? De saber qual o nome do bairro que você mora, tá certo? Então, ó, bairro, como a Matia falou, é uma parte da cidade. É formado por ruas, avenidas e quarteirões e todo bairro tem um nome. Os bairros, eles são de diferentes tipos, né? Podem ser grandes, podem ser pequenos, podem ser perto do centro, podem ser distante do centro da cidade, tá certo? Aqueles bairros que ficam mais distante, mais longe do centro da cidade, eles são chamados de periferia ou subúrbio, tá certo? Então, os bairros que ficam longe do centro da cidade é a periferia, ou periferia ou subúrbio, tá certo? São os bairros que ficam distante do centro da cidade. O centro da cidade, geralmente, é o bairro mais movimentado, devido à quantidade de comércio que existe nele, tá certo? Agora, nós vamos ver aqui os tipos de bairros que existem. São três, né? São três tipos de bairros. O bairro residencial, o bairro comercial e o bairro industrial. O bairro residencial, que é esse aqui, vocês estão vendo aqui na foto, quais são as características do bairro residencial? O bairro residencial é aquele bairro que é formado por vários tipos de residência. Como vocês estão vendo aqui, tem casas, tem prédios, tem casas de primeiro andar, tem casas que só é a casa mesmo, que não tem andar, né? Então, essas são as características dos bairros residenciais. São bairros que são formados por vários tipos de residências e que, às vezes, são pouco movimentados. Não tem muito movimento de pessoas nas ruas, tá certo? O segundo bairro que nós vamos ver, o segundo tipo de bairro que nós vamos ver aqui, é o bairro comercial, tá certo? Quais são as características do bairro comercial? Quem sabe me dizer aí em casa? São os bairros que são formados pelo comércio, que a maior parte deles são comércios ou lugares assim, que prestam serviço para a população ou prestadores de serviço para a população, tá certo? Como a gente está vendo aqui, esse bairro comercial, várias lojas. E como a Tia falou, geralmente esses bairros comerciais, eles ficam no centro da cidade, onde o movimento de pessoas é muito grande, né? Tá certo? Agora, nós vamos ver o terceiro tipo de bairro. Quem sabe me dizer aí, que bairro é esse? Que tipo de bairro é esse? Esse é o bairro industrial, né gente? Então, o bairro industrial, as características do bairro industrial são são bairros que predominam as indústrias, tá certo? Possuem ruas e avenidas largas, que é para quê? Para que os caminhões que vão para as fábricas, eles possam transitar melhor, né? Possam passar melhor, tá certo? E geralmente nesses bairros industriais, o movimento também de pessoas é pouco, porque geralmente quem trafega por aqui, quem anda por aqui, são geralmente as pessoas que trabalham nas fábricas, tá certo? Então, ó, já que a gente já viu, né? Reveu o assunto sobre o bairro, vamos agora fazer uma atividadezinha para a gente colocar o que aprendeu em prática, vamos lá? Vamos exercitar o que a gente aprendeu sobre o bairro e sobre os tipos de bairro, tá certo? Então, ó, vocês aí vão pegar o caderninho de geografia, vão escrever o cabeçalho bem bonitinho, normatividade, deixa uma linha, onde tem um x, deixa uma linha, onde tem dois x, deixa duas, é assim por diante, tá certo? Aí o número um tá dizendo assim, o que é bairro? Aí você vai escrever aí, lembrando, se colocar o x, apaga o x na hora de responder a atividade, tá certo? Mas não precisa colocar o x não, é só lembrar que cada x é uma linha, tá certo? Número dois tá dizendo assim, o que é periferia? Aí você vai, ó, responder o que é periferia. Na segunda questão é o que é periferia. Aí nós vamos para a terceira questão agora. Na terceira questão, tá dizendo assim, quais os tipos de bairros existentes? Então, você vai escrever, lembra lá, ó, que são três, tá certo? Quatro, defina. O que é que defina? Defina é você dizer o que é, né? Então, você vai dizer na letra A do quadro, o que é bairro residencial? E na letra B, o que é bairro comercial? Na letra C, você vai escrever o que é bairro industrial, tá certo? Número cinco. Com a ajuda de um adulto que mora com você, pesquise as informações a seguir. Letra A. Qual é o nome da rua onde fica a sua moradia? Na letra B, você vai escrever o nome de mais uma rua que faz parte do bairro onde você mora. Não pode escrever o nome da sua rua, né? Porque você já escreveu lá na letra A, tá certo? Tem que ser o nome de uma rua diferente da sua, mas que fique no mesmo bairro que você mora, tá certo? Letra C. Qual é o nome do bairro onde fica a rua em que você mora? Então, você vai escrever o nome do bairro que você mora, tá certo? A questão número C está dizendo o seguinte, escreva duas atitudes que devemos ter para preservarmos o nosso bairro. Então, gente, nós moramos em um bairro, nós vivemos em um bairro que faz parte de uma cidade, tá certo? E nós devemos preservarmos esse bairro. Então, lá na apostila, dá uma lindazinha lá, onde tem falando sobre o bairro, tá certo? Que você vai achar. Se você não lembrar, né? Então, você pesquisa lá na apostila que vai ter todas as respostas, tá certo? Então, ó, beijo e até a nossa próxima aula. Legendas por TIAGO ANDERSON